Namora! Lê lê, ô lê lê, ô lá lá, ô lá lá Lê lê, ô lê lê, ô lá lá, ô lá 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 As meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão beber black, negro e iodita Mas as meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão beber black, negro e iodita Chacoalham, chacoalham O papo com gelo com as meninas misturam Chacoalham, chacoalham, chacoalham O papo com gelo com as meninas misturam Chacoalham, chacoalham Spa, chacoalham Vem namoro meu padrão Boa palma Festa na piscina do Cedapinho, viu? Vamos chamar as primas E curte, 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 curte Dança, dança Ai papai, bem gostosinho E as meninas vão dançar O vodka e cerveja E os meninos vão beber Black, levy, odipa Mas as meninas vão trazer O vodka e cerveja E os meninos vão beber A chacoadra do papai Chacoada, ochacoada, ochacoada Chacoada, ochacoada Olha o swing, não vai mais Banda Minamora, Lili Coisa boa Ex-federal Agora Minamora, quero mandar um super beijo pra Rejane Tá bom, agora sim, gente Agenda da banda, ixi, é um livro Lili, essa banda eu topo muito aí nos eventos Bale de formatura e tal, uma coisa legal Da banda ex-federal Agora Minamora, que toca tudo também Toca xé, toca MPB, toca Tense até, forró, sertanejo É banda baile Banda de balada, vamos lá Manda um abraço especial aqui A todos, tá certo? E lembrar que no dia 13 de outubro, no Oliveira Asbar, gravação Do primeiro DVD do Forró Minamora Todo mundo convidado, inclusive Você vai apresentar A gravação do DVD Estamos aí em fase de acerto de contrato ainda Ah, muito bem Hoje estaremos lá no Brogodó Com a banda Entre Amigos E Salve Simpatia Que teve aqui antes A Moçada Calorada de Medicina E logo mais tem duas formaturas, viu? Logo após tem duas formaturas Dia 16, feijoada No Água de Chucalho Dia 20, no Canecas Dia 21, Turmas Unidas Alô Tati Produções Dia 22, formatura Dia 23, lá no Pagode VIP Dia 27, Água de Chucalho Odonto Riso Com Disseu Andrade Minha gente Dia 28, Calorada De Odonto da Nova FAP Com Valde Felipe É um jornal isso aí, rapaz É verdade Dia 29, lá em Davi Caldas Abraço pra toda a moçada linda de lá Dia 30, feijoada no Sítio Uruguai E todo mundo lá Beleza Só isso Só isso Só esse mês Só pra esse mês Gente, obrigada pela presença de vocês aqui A banda tá show Tá bom? Boa sorte agora nessa nova fase Como Minamora Gera um sucesso como banda federal E agora Como Minamora Tá bom? O telefone tá lá De contato de vocês Mais uma vez aí 9925-2838-9427-4216 Ok Minamora Valeu, gente Obrigada, meninos Valeu, Nina Depois você me ensina dançar a foto direito Tá bom? E os danços bem gostosinhos, viu? Olha aí César Valeu, César Red Red